Tu és a vida, és o caminho, és a verdade, és a ressurreição, Teu nome dá vitória, Tu és a glória, Tu és tremendo, Tu és a salvação, O Teu nome é soberano, autoridade e poder, és poderoso e a terra treme, E eu Te adoro, porque Tu és meu Deus, Tu és o último, és o primeiro, Antes de ninguém, depois não haverá, Tu és a vitória, Tu és glória, Senhor e Rei, Tu és meu Deus, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, Santo, Nome, sobre os nomes, autoridade e poder, Eu te adoro, a terra treme, és poderoso, porque tu és meu Deus Tu és o último, és o primeiro, antes deste ninguém Depois não haverá, tu és a vitória, tu és glória, Senhor e Reis Tu és meu Deus Meu Deus